Porque a crise diplomática entre Brasil e Israel pode afetar os projetos da Força Aérea Brasileira. Quem vai explicar essa história pra gente agora é o Bruno Pinheiro, que chega ao vivo aqui no 3 em 1. Bruno, e por que isso pode acontecer? Seja bem-vindo. Oi, Vandro, que bom falar contigo. Ótima semana. Vamos lá. Isso entra no radar. Eu conversei agora após o almoço com os militares da Força Aérea pra tentar entender realmente o que entra nesse radar, qual é a suspeita, o que pode acontecer. Há um receio entre os militares do alto escalão da Força Aérea Brasileira que se exista uma retaliação um pouco maior. Se subir o tom, essa escalada sobre Israel de romper esse relacionamento e atingir diretamente a Força Aérea. O que se fala? Sobre equipamento, sobre a tecnologia israelense na composição de aeronaves. A Aérea Brasileira, que é quem fornece esses equipamentos, tem vários contratos que estão em vigor e o que os militares, que o governo brasileiro espera, é que esses contratos que estão em vigor sejam honrados então com esses equipamentos. Exemplo, pra gente ter uma noção, do caça, o caça da FAB, o painel, o display, onde vem as informações numa tela horizontal que reúne informações de voos e sobre o sistema de armas também. Isso é israelense, é uma tecnologia israelense oferecida. Uma outra que também é a suíte eletrônica do cargueiro da FAB, também é israelense. Então isso, com outros equipamentos que também vêm de Israel na composição de novos projetos da Força Aérea Brasileira, se houver uma retaliação e essa escalada aumentar entre o governo brasileiro e Israel, pode levar a um comprometimento, até mesmo a suspensão de contratos e de oferecer esses serviços, assim como aconteceu com a Colômbia, enfrentando dificuldades para receber então esses equipamentos. Então isso acaba entrando no radar da Força Aérea Brasileira, de militares sobre novos projetos que estão em andamento, sobre a falta de chegar nessa retaliação e esse envio de equipamentos e da tecnologia não acontecer. É claro, isso está longe, mas com essa escalada de novos discursos ou de novas ações, isso pode acontecer. E é o que já entra no radar e chama a atenção de militares com quem eu conversei nesta terça-feira aqui na capital federal. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Então o Bruno está trazendo para a gente aqui algum tipo de consequência prática dessa história toda que até então estava se mantendo ali no simbolismo, na persona não grata, da atenção nas relações, mas nada que pudesse afetar de alguma forma aquilo que se tem de comercial ou de troca de produtos. Brasil que envia alimentos e petróleo, mas que recebe bastante em termos de tecnologia, peças voltadas para questões militares. Como é que você analisa essa situação, hein, Luiz Felipe Dávila? Eu não acho que vai escalar, não. Eu acho que agora o sistema, o Estado entra em campo para tentar apaziguar as coisas porque não é do interesse nem de Israel nem do Brasil ter uma coisa tão grave nesse momento como rompimento de relações diplomáticas entre os dois países. Então eu acho que isso não vai acontecer. Tem a própria comunidade judaica que é muito bem organizada, muito forte. Ou seja, essa é uma hora que todo mundo entra em campo para dar uma acalmada nas coisas. E é bom sempre lembrar que chefe de Estado são figuras passageiras e que os interesses de Estado são interesses permanentes. Então é bom ter isso como perspectiva para não tomar a decisão de cabeça quente. Então eu não vejo que isso vai acontecer. Mas é importante que todo mundo acenda a luz amarela, coloque esse Estado de alerta para fazer todo mundo baixar a bola e fazer com que essas relações não azedem ainda mais. Então é fundamental alguém agora para controlar principalmente o presidente da República. E infelizmente a pessoa que ele tem ao lado é o que eu chamo do rasputin da política externa brasileira, que é o Celso Amorim, que é pior ainda, é o que está botando fogo em vez de alguém para acalmar. Então, mas a própria demonstração do chanceler Mauro Vieira para ir ao Senado, conversar, tudo isso já mostra alguém que está afim de tentar mostrar essa longa relação diplomática entre Brasil e Israel como isso é muito mais importante do que uma disputa imediatista que está acontecendo nesse momento entre os dois países. Eu conto aqui para você, em termos de valores, como é que funciona a relação dessa balança comercial entre Brasil e Israel. Então, por exemplo, Israel importa muitos alimentos aqui do país. A gente está falando de soja, carne bovina e também o petróleo que eu mencionei para vocês. O valor seria de 662 milhões de dólares. Agora, em relação ao Brasil, do que ele traz de Israel, o valor é um pouco maior. 1,3 bilhão de dólares. Então, são produtos como adubos e fertilizantes, tem também aeronaves e produtos químicos, além de equipamentos militares e de alta tecnologia, como acabou de contar para a gente aqui o Bruno Pinheiro. O Luiz Felipe Dávila, Gustavo Segreta, está dizendo que o Estado deve entrar em campo e impedir que essa fervura possa prejudicar essa relação comercial, essa relação mais técnica. E você, de que forma analisa essa balança que já era, em termos de valores, um pouco desequilibrada, mas que ganha um certo elemento com o discurso do chefe de Estado brasileiro? O problema, Evandro, não é a quantidade de dinheiro, senão a importância que pode ter um parafuso para parar uma fábrica. Um parafuso, não mais do que isso. Não conseguir produzir, já tem uma importância muito maior que qualquer outro produto, independente dos valores. O que me preocupa é que é uma questão organizada do Partido dos Trabalhadores. Lembrando que o ex-presidente, na época, José Genuíno, pediu um blackout, era um confronto para as empresas que tivessem sócios ou interesses judeus. Por outro lado, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, motivando a que esse discurso estava certo, tratou o primeiro-ministro, o ministro das Relações Internacionais, de fascista. Aí você vê a esposa do presidente voltando mais lenha no fogo. Seu Suamorim, que volta de novo, dizendo que não vai ter ratificação nenhuma. Então você é como que não deixa esfriar a questão diplomática. O melhor nesse caso é, para de falar, não faz mais comentários, deixa a questão esfriar, aí a diplomacia entra no meio e resolve a situação. Mas quando você insiste na questão, é como que tem alguma coisa que incomoda. Aí você fala de uma coisa e traz o assunto, fala de outra coisa e traz o assunto. É uma insistência que não agrega. E quando você não consegue deixar o assunto do lado, sempre vai ter alguém que vai colocar mais pilha. Muito provavelmente, inclusive, a oposição. Já tem pedidos de impeachment em função de um artigo da Constituição que diz que colocar em risco a segurança. Então, é muito caminho penoso e que podia ser evitado. Bastava que o presidente lesse o discurso e não começasse a frase dizendo nunca na história, vírgula, e aí vem alguma coisa que não estava no script e que atrapalha absolutamente tudo. Agora, tem uma questão interessante, porque os aliados do presidente da República, inclusive integrantes do governo e aqueles do partido, dizem que isso não foi um improviso, que foi intencional, que o presidente teve a intenção de fazer aquele discurso que fez. Fábio Piperna. Sim, a quem defenda essa linha de raciocínio, eu, obviamente, não tenho como ter esse tipo de certeza. Não vivo o entorno do presidente da República, não conversei com ele. E também desconfio que os objetivos, se isso for realmente algo de caso pensado aí, eu tenho a impressão que teria sido uma estratégia de alto risco. É bom lembrar, e eu chamei atenção para isso ontem, que naquele evento lá da Etiópia, o Lula tinha acabado de ser aclamado lá por um grupo lá que concentrava representantes de 55 chefes de Estado, fazendo um discurso em que ele chamou atenção para questões de combate à fome. Um tema que, na África, obviamente, é sempre muito relevante e mais do que isso, é urgente. Agora, a despeito da impropriedade dessa comparação que ele fez, e isso a gente pode considerar mais ou menos grave, a diplomacia certamente está realmente trabalhando muito para minimizar esses estragos, o mais importante nisso é o que está acontecendo lá na Palestina. Ora, bolas, enquanto a gente discute aqui, provavelmente mais um monte de criança está sendo destroçada. E aí, quem é que vai parar isso? Você quer aqui acrescentar algo? Quero. Você acha que a fala de Lula, falando e comparando que o Holocausto é a mesma coisa que está acontecendo, vai parar isso? Não vai. Quando viaja um presidente... Nem disse isso. Não, 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 mas estou falando, não vai ser a fala do Lula que vai parar eventuais, possíveis exageros no combate que está fazendo Israel com a faixa de gás. Quando um presidente viaja, Evandro, ele recebe uma pasta do país em que vai viajar. Nessa pasta indica o discurso, se tiver algum discurso, feito por questões especialistas diplomáticas, ou quem faz o discurso do presidente, que pode ter uma pessoa especificamente para isso. Eu não sei se ele foi do improviso, mas com certeza essa fala não estava no discurso. Eu acho que não. Não pode estar essa fala no discurso, feito pela diplomacia. Exatamente. E aí, nessa pasta que recebe o presidente quando está viajando, e que geralmente são lidas no avião, tem os temas em que é muito recomendável não entrar. Então, por exemplo, vai para, sei lá, Argentina, não entra no jogo de religião, de futebol, Maradona, Pelé, não entra nesse assunto, porque tira a atenção do objetivo central da visita para uma questão secundária que pode distrair a atenção, inclusive diplomática, desse país e da prensa internacional, porque estamos falando de quem está falando. Não fala Evandro Cine, pessoa brasileira que foi visitar e que tem a sua interpretação e a sua opinião. Estamos falando de quem representa o país. Quem está falando é o presidente da república. O presidente da república representa o país. Então, ele está dizendo que o Brasil pensa isso. Então, é um risco muito alto. A pergunta é para quê? Quando na diplomacia não agrega, ele com certeza vai substrair. Então, evita falar isso. Mas o presidente não consegue controlar o seu ímpeto. 4h30 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, espero seis, hein? Até já. Quer arrematar, Davila? É, o ponto que o Piperno trouxe, que eu sei que não é o que ele quis dizer, mas eu acho importante enfatizar. O mundo está trabalhando para trazer paz na região. E o mundo está trabalhando justamente com as potências num grupo fechado, liderado pelos Estados Unidos, pela Arábia Saudita, pelo Catar e pelos outros vizinhos. E eles, sim, estão tentando construir uma solução diplomática que isso, sim, vai virar o verdadeiro chequemate a Israel. E que se o Bibineta Neyar não aceitar, isso vai provocar, inclusive, a queda do governo de Israel e a ascensão de um outro governo que vai atentar a este acordo de paz. Então, assim, no fundo, a grande diplomacia acontece de maneira discreta em relações confidenciais entre os países, trabalhando, sim, para uma solução que seria aceita, neste caso, ou apoiada pelos Estados Unidos e pelas principais potências do Oriente Médio. É exatamente assim que está sendo construída uma saída honrosa para o fim de uma guerra trágica que está acontecendo no Oriente Médio. Então, não é com bravata, não é com fala descuidada e não é tocando num assunto proibido de se tocar sempre que se trata de Israel, que é a questão do Holocausto. E, aliás, o presidente sequer tem a sensibilidade para ver como foi a reação negativa justamente em cima da fala do Genuíno. Quando ele fez uma história de boicotar as empresas no Brasil, o boicote foi uma coisa, uma reação gigantesca. Ali já deve ter ligado um sinal de alerta e falado opa, vamos evitar esse assunto. Não, agora fica dobrando a aposta. Então, assim, é uma insensibilidade diplomática, é uma capacidade inacreditável de não aprender com os erros dos outros. Então, assim, eu vejo hoje que as soluções diplomáticas para o Guerra do Oriente Médio está acontecendo numa diplomacia entre potências do Oriente Médio e Estados Unidos. E essa, sim, vai ser o que vai colocar Netanyahu contra a parede para dizer o seguinte, ou você aceita a condição de todos os vizinhos ou vai ter que ter uma mudança no governo. Eu gosto muito de também entender um pouco do termômetro com os nossos telespectadores, porque quando a gente olha para o que as pessoas pensam, a gente consegue saber também de que forma que o nosso debate pode auxiliar e fazê-las criar opinião crítica sobre isso. Eu recebi uma mensagem aqui de uma das nossas telespectadoras, o nome dela não está muito fácil de identificar pela forma como ela colocou aqui no Instagram, com o final, Rosano, mas ela traz o seguinte, para mim a fala do senhor presidente é bem o que ele pensa, e eu olho também os países em que ele está se aproximando. Então, as pessoas começam a olhar as relações do Brasil com outros países e juntar as peças nesse debate que ele traz em torno de Israel. Para você isso faz sentido, Fábio Piperno? O que ela diz, eu entendo onde ela quer chegar e faz parcialmente sentido. Veja, o presidente, por exemplo, tem boas relações com a Arábia Saudita. O presidente, aliás, viajou para aquela região não faz muito tempo. Muito bem. Você vai ver as manifestações do principal portal de notícias da Arábia Saudita e são de uma agressividade desconhecida aqui no Brasil, porque o brasileiro também acho que não se importa muito com o que esse entorno está informando e opinando sobre esse tema. Você vai, repito, no Arb News, diariamente, mas é muito mais agressivo do que qualquer petista. Então, o que o Dávila descreveu é, de fato, o mundo ideal. A diplomacia tem que trabalhar silenciosamente e discretamente nos bastidores para encaminhar soluções. Mas, alguns países, alguns atores diplomáticos dessa região, e cito a Arábia Saudita e Catar, também tem Al Jazeera, que é praticamente uma porta-voz do que o governo Catar, do que, enfim, o governo Catar e pensa, estão sendo excessivamente agressivos, e, na minha avaliação, com razão, porque não há mais o que tolerar. A diplomacia discreta, ela faliu nessa questão, até porque nós não podemos circunscrever esse conflito aos 136 dias pós o atentado terrorista do Hamas. Esse conflito começou muito antes. E aí, todas as soluções diplomáticas adotadas até aqui, elas se esgotaram e não foram capazes de prover as soluções que, de fato, trouxessem paz, levassem a paz para aquela região. E a gente também não pode deixar de observar que já são países que são críticos a Israel, né, Fábio Piper? Naturalmente, essa crítica fica ainda maior nesse momento, mas eles sempre foram críticos ao posicionamento e, principalmente, à instalação de Israel ali, no meio daquela região. Aí temos uma outra questão. Então, eu acho legítimo, principalmente o opositor brasileiro, condenar o que o presidente Lula disse. Porém, ele estaria cometendo um gravíssimo equívoco se falasse, por exemplo, em isolamento internacional por conta disso. Não. A nossa assinante aí, ela é sagaz no sentido de, inclusive, perceber que o Brasil, quando adota esse tipo de posição crítica a Israel, ele tem, sim, amparo e ele está exatamente em consonância com o que muitos atores políticos da região dizem e fazem. Fala, Segre. Não é uma questão somente crítica, Piperno. Você pode ser crítica sem passar do outro lado. A crítica é válida sempre. A crítica com respeito. Eu tenho certeza que nenhum dos médios que você indicou faça menções que o que acontece em Israel é igual ao holocausto, sofrido pelo povo de Israel. Você pode fazer a crítica. Pode dizer, eu, Brasil, não está de acordo com o que está acontecendo em Israel. Mas não precisa passar a linha. Ontem, o Erdogan comparou o Netanyahu com o Hitler. É o mesmo Erdogan que você criticou tanto quando estava pronto. Mas eu, eu continuo criticando. Então, mas é errado também. Ele é um ditador. Assim, o que eu estou dizendo para você é que ontem ele disse isso, hoje a África do Sul compara ao Apartheid, que é pior que o Apartheid. Então, veja, essas manifestações mais duras, elas vêm se multiplicando.